E hoje no episódio 21 da história do automobilismo, nós vamos falar dela, um carro icônico, o último super carro projetado por Enzo Ferrari, sim, eu vou falar dela, a F40, um carro espetacular, mas antes, eu já vou pedindo pra você deixar o seu like, se inscrever no canal Garage96, ativar o sininho das notificações e comentar aí o que você acha dessa Ferrari incrível, olha, uma das minhas Ferraris favoritas, e olha que eu não sou fã da marca, hein, mas essa eu respeito e admiro demais. E hoje, só um detalhezinho a mais, é que minha voz, vocês vão perceber que minha voz vai ficar um pouco mais falhada, vai ficar um pouco, como o pessoal fala, minha voz é fina, mas hoje ela tá um pouco mais sexy, mais grossa, mais grave, é porque eu tô gripado. A icônica Ferrari F40 marcou toda uma geração de fãs do automobilismo, mudando todos os parâmetros de um super carro para sempre, a F40 foi o último carro aprovado pelas mãos de Enzo Ferrari. A Ferrari F40 era um reflexo direto da equipe de F1 da própria marca, usando um conceito de carro de corrida, se tornou o mais rápido carro da Ferrari até então, lançada em 1987, desenhada por Nicola Materazzi, o mesmo que desenvolveu mais tarde o Bugatti EB110, a F40 marcou os 40 anos de existência da marca. Tinha um motor central V8 biturbo com tração traseira, o icônico carro não era muito chegado ao luxo dos carros da marca, trazendo apenas o ar-condicionado como luxo. A Ferrari F40 foi toda desenvolvida para ser um carro purista, para ser guiado nas ruas. A Ferrari F40 não nasceu Como um carro de rua super esportivo, e sim como uma variante da 288 GTO para o Grupo B de Rally. Na verdade, antes da F40, veio a 288 GTO Evoluzione, que iria ser o carro de competição da Ferrari no Grupo B de Rally. Graças à insanidade do Grupo B, a Ferrari teve liberdade para desenvolver um carro totalmente fora da casinha, criando um verdadeiro monstro. Mas em 1986, o Grupo B chega ao seu fim e a Ferrari se vê com um projeto nas mãos que já havia tomado muito tempo e dinheiro. Com a chegada do seu aniversário de 40 anos, o projetista da F40, Nicola Materazzi, convenceu o Enzo a continuar o projeto, mas dessa vez não como um carro de corrida, mas sim como um super carro para as ruas. O seu desenvolvimento foi feito em 13 meses e foi totalmente secreto. Quando foi lançada, surpreendeu todo mundo do automobilismo, mudando parâmetros e criando novos, fazendo da F40 um super carro a ser batido pelas principais marcas da época. Com um motor V8 biturbo que gerava 478 cv a 7.000 rpm e com um torque de 57,7 kg, a F40 podia ir de 0 a 100 em apenas 4,10 segundos. Uma marca inalcançável para sua época, com um baixo peso de apenas 1.100 kg, toda a estrutura do carro foi pensada para as pistas. Usando um aerofólio fixo na traseira, onde dava para se ler em baixo relevo o nome do carro, gerava um baixo arrasto aerodinâmico, gerando um grande downforce, onde seu coeficiente aerodinâmico era de apenas 0,34 cx. Isso tudo em um carro que não tinha acabamento interno e com o uso de muita fibra de carbono, que na época era muito difícil de se moldar. Foi revolucionário, usando também de materiais como Kevlan e alumínio. Tudo isso era associado a um câmbio H de 5 velocidades, com a carroceria desenhada pelo estúdio Pininfarina, tinha os faróis retráteis com um design que até hoje é muito atual. E olha só para vocês verem, esse design marcou tanto que vocês podem comparar a Ferrari F40 com muitos carros por aí. Inclusive, eu falo, a McLaren F1 foi muito baseada no design da F40, dá para sentir isso. Ao comprar a F40, você não comprava qualquer super carro, mas sim um verdadeiro monstro. A Ferrari levava isso muito a sério. Ao comprar a F40, você teria que ir a Maranello para passar por um treinamento com um piloto, para que você pudesse sentir o monstro que havia adquirido. Com isso, a Ferrari buscava aproximar o comprador mais de sua criação e mostrar o quão era importante a história desse carro para a marca. Mas por que era tão diferente e especial para a Ferrari? Simples, o carro não tinha direção hidráulica, não tinha freios ABS e era muito, muito agressivo. O que tornava o carro muito difícil de guiar para um leigo. Um detalhe era que o carro não tinha nenhum tipo de sistema eletrônico. Talvez, por esse motivo, a F40 se tornou tão icônica, fora o fato do carro marcar os 40 anos da marca. Não encontrei muitas informações sobre esse modelo, então se vocês tiverem ou conhecerem mais sobre a F40 LM, deixe aí nos comentários. A F40 LM ou F40 Le Mans, como era chamada sua versão de corrida, feita para as pistas, a LM não tinha muita diferença da sua versão de rua. Só o desempenho e a potência que subiram absurdos. Foi um monstro nas pistas, ganhando inúmeras corridas, o que elevou o nível da F40 a um status ainda mais alto. Uma das principais características da Ferrari F40 LM era o seu motor, que foi totalmente modificado para criar uma potência ainda maior de aproximadamente 650 cavalos. O que era impressionante. E hoje foi um vídeo um pouco mais curto da história da Ferrari F40. E se faltou algum detalhe ou você sabe algo a mais, compartilha aí com a galera, deixa nos comentários. Então aí, eu já vou deixando aqui na tela final para vocês alguns dos outros vídeos da história do automobilismo. E eu vou falando para você, vai lá na aba comunidade e comenta qual é o seu carro favorito. Que semana que vem eu vou estar fazendo um vídeo especial com os carros dos inscritos, os carros favoritos de vocês. Deixa lá o seu comentário. Muito obrigado, valeu, falou e até mais!